migração, fazendo essa live na noite de hoje, pela primeira vez num sistema de multi-stream. Ou seja, eu tô ao vivo com vocês na página do Achei USA, eu estou ao vivo no meu canal do YouTube, que é o Conexão Imigração USA, tô ao vivo no Twitter, tô ao vivo, nossa, no Facebook, na página do escritório, no LinkedIn, ou seja, é uma oportunidade de eu bater um papo com várias pessoas ao mesmo tempo, eu espero que hoje a gente bata, eu quero a ajuda de vocês, eu quero bater um recorde no número de pessoas que a gente conseguiu atender e esclarecer dúvidas imigratórias, batendo esse papo aqui, ao vivo. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, fundadora do Castro Legal Group, que é um escritório de advocacia focado em resultado, e a gente apesar de estar no sul da Flórida, a gente tem casos imigratórios, representamos clientes em todos os Estados Unidos, eu vim de Orlando hoje à tarde, eu tava lá fazendo, representando um cliente em um fórum de imigração, então você que tá perante a um juiz de imigração, tá apreensivo, entra em contato com a gente, a gente oferece triagem inicial gratuita do seu caso, e a gente também representa causas imigratórias, que são um pouco exóticas, acho que um dos grandes fortes do Castro Legal Group é realmente entender do imigrante brasileiro, a gente recentemente ganhou um caso de tráfico humano, pra uma pessoa que sofreu maus tratos na travessia, entrando nos Estados Unidos, que foi maltratada por um coiote, os relatos que a gente ouve de brasileiros e brasileiras que são maltratados, que recebem ofertas de trabalho, que chegam nos Estados Unidos, as ofertas não são o que foi prometido, e enfim, eu tenho certeza que você que tá assistindo essa live, talvez você já tenha documento, talvez você não tenha dúvidas pra você, mas você conhece alguém que pode se beneficiar desse vídeo, então compartilha pra que a gente possa, como eu disse, a primeira vez que eu tô fazendo um multistream, então eu tô tentando definir aqui como que eu vou poder bater um papo com vocês aqui no chat, responder a perguntas, eu vejo que já tem 82 pessoas aqui na live, e eu vou tentar entrar aqui, queria que vocês deixassem comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo, vocês estão na página do Achei, vocês estão na página do Castro Legal Group, o Achei sempre parceiro da gente, aqui no Castro Legal Group, uma mídia comprometida, tá, com o sucesso da comunidade brasileira, a gente além disso, eu, nas segundas-feiras, de 7 às 8, a nossa advogada, respondendo a dúvidas, falando de imigração, lá na nossa rádio, Ameidinha, um abraço pra você, obrigado, pastor Glaube, sempre reconhecendo a oportunidade de levar informações pra brasileiros e brasileiras como você, quero falar de algumas coisas, falar de algumas informações que eu tenho certeza que são importantes, e aí a gente vai entrar aqui nas perguntas, eu vou tentar aqui de alguma forma localizar como respondemos as perguntas aqui, mas a gente é brasileiro e a gente não desiste, né, gente? Vamos lá, tentar não nos olhar aqui, às vezes a tecnologia, a tecnologia ajuda, mas a gente apanha pra poder chegar ao ponto onde a gente tá conseguindo entender um pouco melhor aqui como funciona o sistema do Raystream, mas enfim, eu vou tentar responder as perguntas aqui por meio do próprio Facebook, você tá me assistindo no YouTube ou no Instagram, na verdade no Instagram não, no LinkedIn, ou no, a gente tá no LinkedIn, a gente tá no YouTube, a gente tá no Facebook, queria que vocês deixassem um comentário nos vídeos dizendo aonde vocês estão assistindo a essa live que eu, Renata Castro, advogado de imigração, tô fazendo. quero falar que amanhã, amanhã é dia 19, amanhã eu tô embarcando pro Kansas, onde eu estarei fazendo atendimento, onde eu farei atendimentos gratuitos, Assembleia de Deus que carinhosamente abriu as portas pra gente, né, então eu estarei lá fazendo atendimentos, no sábado a gente tem uma palestra, e no domingo atendimentos gratuitos, se você ainda não se inscreveu, vai perder a oportunidade de participar e de ter um atendimento gratuito comigo. Na última vez que eu fui ao Kansas, eu consegui identificar um número muito grande de brasileiros que qualificavam como vítimas de tráfico humano, algumas vítimas de vício do U, até mesmo jovens que pegaram o DACA com uma certa idade e desconhecem que poderiam receber o Grincar por oferta de trabalho, né, a Fernanda tá aqui em Kansas City, Fernanda, semana que vem eu tô aí, Gisele tá falando que tá em Canérica, Gisele, eu já vou fechar um horário, um dia e horário pra fazer atendimentos em Canérica, tanto em, não sei se ainda em Danbury ou em Hartford, mas eu acredito que no primeiro final de semana de outubro eu estarei em Canérica, mas vamos falar, semana, esse final de semana, sábado e domingo, eu estarei fazendo atendimentos gratuitos em Olay, Kansas, daí, nos dias 10 e 11, eu vou estar em Charlotte, North Carolina, fazendo atendimentos gratuitos também, tanto no sábado quanto no domingo, eu vou abrir um dia pra atendimentos gratuitos em Canérica, então, se você não tá seguindo a minha mídia social, não deixa de perder essa oportunidade de conhecer mais a respeito do nosso trabalho e de ter esclarecimentos quantas pessoas a gente atende que por falta de esclarecimentos não iniciam um processo pra um filho adulto, um processo que ele encarar pra oferta de trabalho e acabam perdendo as oportunidades de se documentar. Aqui, o pessoal aqui de Altamonte, Spring, São Paulo, Brasil, a gente tá fechando pra ir pro Espírito Santo também, Newark, Newark é uma cidade que eu estive aí, a gente fez vários atendimentos, a gente atende causas imigratórias em todo o país, hoje, com o advento da tecnologia, não tem porquê, não tem representação imigratória adequada, então, só pra voltar, esse final de semana em Olayton, no Kansas, dias 10 e 11 em Charlotte, North Carolina e eu acredito que nos dias, vamos abrir aqui o calendário da doutora Renata, eu acredito que nos dias 1 e 2 de outubro eu estarei em em Connecticut, então, pra você que tá acompanhando, diz aqui de onde você tá assistindo, pra onde você acha que eu devo fazer atendimentos e mais importante, eu quero saber de vocês, porque hoje em dia a gente faz atendimentos em igrejas que são incrivelmente generosas, abrem as portas pra gente, fazer atendimentos, falar de imigração, mas nem sempre é possível disponibilizar, ah, dia 22 e dia 23 de setembro em Chicago, então, 22 e 23 de setembro eu estarei fazendo atendimentos gratuitos em Chicago pra você que mora na região, é a oportunidade de estar conversando comigo a espírito de processos imigratórios, ter uma vaga de trabalho remoto no seu escritório, no momento, não, mas a gente tem um e-mail que é o castrolegalgroupjobs arroba gmail.com onde você pode se candidatar pra quando tiver em vagas em aberto, vai ser um prazer ter você como membro da minha equipe que cresce cada vez mais e cresce porque a gente é um escritório de advocacia focado em resultado, a gente tem sombra de dúvidas trabalhando em prol do cliente e eu não tenho medo de caso difícil, eu quero é pegar caso pra ganhar. Então, a gente quando trabalha com o cliente tem uma consciência da importância do trabalho que a Castrolegalgroup faz com o cliente. Ah, e pra você que ainda não tem, 99 Questions to Ask Before Starting a Business in the US, esse é o livro que eu escrevi, uma oportunidade de você conhecer um material escrito por uma advogada de imigração e por um consultor empresarial, eu imagino que agora com essa explosão de questionamentos, esse ressentimento com o quadro político no Brasil, o número de brasileiros dos dois lados, não estou fazendo apologia nem contra nem a favor de nenhum governo, a gente vai ver um aumento muito grande do número de brasileiros vindo para os Estados Unidos com o intuito de empreender. Empreender nos Estados Unidos é uma tarefa possível, mas não é tão fácil quanto as pessoas imaginam, é preciso planejamento, é preciso ter conhecimento imigratório e empresarial. uma pessoa colocou aqui, eu não estou conseguindo ver, a Dio Astéria colocou aqui e eu vou começar a responder algumas perguntas que eu estou vendo aqui. A Ivânia está me perguntando o que eu estou achando do atual governo em relação a benefícios imigratórios que já não tinham no governo antigo. Ivânia está no Instagram, está no Facebook do Cássio Ligur Grupo. Ivânia, eu acho, essa é a minha opinião, o governo, quando um candidato está se candidatando, está fazendo campanha política, ele vai prometer mundos e fundos, é igual a namorado. Namorado não faz nada de errado na frente da namorada, não peida, não arrota, não deixa a roupa no chão, casou, avacalhou. E o casamento no âmbito político é a eleição. O governo prometeu muito, mas não dispõe de capital político para executar todas as promessas. Prefiro infinitamente as dificuldades desse governo que pelo menos tem um compromisso em resolver as questões imigratórias do que o governo anterior que simplesmente antagonizava, demonizava os imigrantes. Umas coisas que a gente já está vendo, processos onde a pessoa foi vítima de um crime. Então, você que foi vítima de crime há cinco, dez anos atrás, o crime não caduca. Se houve uma investigação, existe sim a possibilidade de você fazer um visto U que é reservado para vítimas de crime. Inclusive, lá no caso de Google Group, a primeira etapa desse processo de visto U é uma certificação. É uma certificação que reconhece você como vítima que foi vítima de um dos crimes qualificadores e que colaborou ou colabora atualmente com as investigações. Crime pode ter acontecido ontem e amanhã você pedir a certificação. Vai depender da boa vontade da polícia que está investigando ou da agência investigadora. Se o seu filho foi vítima de um crime, você pode se beneficiar mesmo que seu filho seja cidadão americano ou portador de brincar, filhos menores. E a gente viu um aumento, eu pessoalmente, vou dizer dos meus casos, de mais de 95% de certificações sendo emitidas pelas polícias. Eu acho que existe uma propensão muito maior de encontrar uma saída. Não é aprovar tudo, não. Porque uma das coisas que eu tenho visto com a tecnologia a imigração tem realmente feito questionamentos cada vez mais duros em processos de casamento aonde a pessoa lá no Brasil disse que era casada para conseguir o vício e não era. Teve uma entrada fraudulenta, ou seja, mentiu no formulário do vício dizendo que não tinha parênteses aqui ou que não tinha entrado aqui e de fato tinha porque há uma integração de informações muito maior. Fernanda Mish está perguntando quanto que custa um atendimento comigo. Fernanda, lá no escritório a gente faz triagem inicial gratuita. Você vai entrar em contato com a gente e você vai falar com um dos meus meninos ou meninas superpoderosas. Tiago, Guilherme, Yasmin e o José. E a partir de um questionário que vai ser feito a gente vai determinar se a gente pode te ajudar ou não. Eu não quero que você agende uma consulta comigo, eu não quero que você invista o seu dinheiro até que a gente possa te dar com um grau de... não é de exatidão, mas de maior probabilidade que você tenha um possível caso. Então, essa é a maneira que a gente faz para poder ajudar vocês que são brasileiros, que estão aqui trabalhando duro, buscando ter uma vida melhor em realmente investir o capital de vocês quando vocês têm certeza ou uma maior probabilidade de que o caso de vocês vai ter uma viabilidade. A Márcia Araújo está pedindo para eu ir à Filadélfia. a Márcia, a Filadélfia é fantástica para mim, acho que chegou a hora de marcar novamente. Gilberto, eu já estou fazendo... Me deixa saber em box o que você precisa para vir para uma igreja. Não precisa de nada. Se a igreja tiver um espaço para eu atender, eu vou fazendo palestras falando a respeito de imigração, fazendo atendimento gratuito. Então, se você tem um espaço, Gilberto, eu estou aberta aí. Para mim, não faz diferença o tipo de igreja. As igrejas são incrivelmente generosas com o tempo, com os recursos, mobilizam voluntários e a gente pode fazer os eventos num hotel, alugar um bom rumo. O que eu me preocupo é que a pessoa, quando ela vem fazer uma consulta gratuita comigo, ela está tentando evitar de gastar dinheiro sem saber se ela vai ter um caso. Então, até no hotel, ela vai ter que gastar com estacionamento, ela se sente acoada e eu não quero que as pessoas tenham um obstáculo entre conversar com uma advogada de imigração e fazer o processo imigratório. O Gilberto, já tem lugar em Hartford, beleza, estou feliz da vida em saber isso. Gilberto Fernandes, se você puder entrar em contato com a gente, o nosso WhatsApp é 954-204-0393. O Luiz Carlos Cirilo da Costa Carlos, veio pelo Caicai com a família, minha coxa está marcada para janeiro de 2024. Consigo pedir um permisso de trabalho antes da coxa? Então, pessoal que está entrando pelo Caicai precisa entender uma coisa, autorização de trabalho é só para quem está fazendo pedido de asilo. Se você faz um pedido de asilo, você por um lado vai ter a autorização de trabalho, mas você vai acelerar o seu caso. Eu diria que de cada 10 pessoas que entraram, vou aumentar esse número, de cada 100 pessoas que entraram pelo Caicai, menos de uma vão ganhar uma aprovação de asilo. No ano de 2020, menos de 200 casos de asilo foram aprovados para brasileiros. Imagina, em um ano inteiro, em todos os Estados Unidos, ganhar processo de asilo é difícil. Então, antes de você iniciar um processo só para você ter autorização de trabalho, tenha um acompanhamento imigratório adequado para que você saiba o que você está fazendo, para que você possa se planejar e você não entre em furada. Gilberto, eu vou colocar aqui o e-mail da minha equipe, o meu e-mail direto que é o renata.caçorlegalgrupo.com Então, eu estou vendo que a gente está aqui no Achei com 65 pessoas ao vivo e eu vou voltar lá para a página do Caçor Legal Group porque eu queria, hoje eu abri, às vezes eu venho para falar de notícias e tal, o governo do Texas mandou um ônibus para Nova York, eu já dei 300 entrevistas na televisão americana falando a respeito disso, só que o governador do Texas não falou é que ele mandou um ônibus para ir mas não pensou que as pessoas podem voltar, ele não tem como proibir a entrada nos Estados Unidos desses indivíduos. Então, isso foi uma jogada política, isso não tem grande impacto em migratório, me preocupa muito a possibilidade de um possível governo, de um possível governo Ron DeSantis, que não é republicano, é Ron DeSantis, estou vendo subir também um senador na Filadélfia, John Petterman, que é casado com uma brasileira, ele está concorrendo contra o Dr. Oz e eu acredito que ele está fazendo um trabalho super bacana lá na Filadélfia, não sei qual é a posição política dele em relação à imigração, mas me parece pelo que ele fez até agora no estado da Filadélfia em relação à posição dele como vice-governador, um cara consciente, um cara simples e comprometido a trabalhar para a comunidade dele. E eu acho que hoje os políticos republicanos ou democratas que entendem isso se dão conta que sem imigrante esse país não vai para frente. Vamos lá, Adriano Tavares está dizendo que é meu fã. Gente, olha, eu vou falar o nome deles aqui só os primeiros nomes, o Carol e a gente, Carol e o Jessé, quando eu peguei o caso dele, o Jessé já estava na boca de ir embora e estava lá, fiquei tão feliz de ver uma foto dele, a gente conseguiu fechar o caso dele de deportação para que ele agora possa fazer o pedido dele de waiver, receber o green card dele, estava lá em siesta aqui, tirando onda de patrão e é por isso que a gente trabalha, para poder realmente ter resultados como esse que de fato mudam vidas. Gisele Alano, tem uma filha cidadã americana, ela pode pedir documentos para mim só com 21 anos? Sim, filho americano só passa o benefício quando tiver 21 anos. Eu preparei um material e eu vou fazer uma live só sobre lei dos 10 anos, só o que eu vou falar. Existe lei dos 10 anos? Como que qualifica? Quais as estatísticas? Se você não segue as minhas páginas, você vai perder. Tem conteúdo que eu não libero aqui nas páginas sociais, você tem que se inscrever para participar das lives e poder ter um debate mais específico. Então, se você está nos Estados Unidos há mais de 10 anos e você quer saber se a lei de grincar por ter filho e morar que há mais de 10 anos existe, entre em contato com... Quer dizer, entre em contato, você pode entrar em contato com a gente, mas segue as nossas páginas, registra para o nosso newsletter para você poder estar recebendo essa informação. Ivânia. Já quase 30 voos de brasileiros deportados. Somente esse ano. Outras raças também são essa quantidade de deportação? Sim. Por que estamos na reta da imigração mais que outros? Porque o número de brasileiros entrando aumentou cada vez mais. Sem sombra de dúvida. O número de brasileiros entrando e sendo ludibriados por coiotes, o número de brasileiros que a gente tem visto sendo apreendidos na fronteira, se entregando... Porque o que acontecia? Antes o brasileiro vinha com o coiote e falava eu não quero ser pego. Caicai não era uma opção. Hoje em dia, o cara acha que vir pelo caicai e ele não vai passar risco. As histórias que eu ouço de clientes que passaram pela fronteira é impossível não se comover. Vocês sabem que eu estava seis vezes por semana para eu poder comer porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de comer. E o meu querido personal trainer, Diego, estava lá me sacrificando e ele me botou para correr com uma bola de 20 libras. E estava muito sol, estava muito quente. E conforme eu fui correndo na rua com aquela bola, na hora me veio o pensamento de relatos que a gente ouve dos nossos clientes que são o quê? Ter que correr carregando um filho na fronteira, ter que passar por uma situação adversa e eu estou em relativa forma. Eu malho seis vezes por semana, não sou atleta, mas não morreria. Eu fico imaginando o desespero, o pânico, a adrenalina de ter que carregar uma criança. Gente, vir pela fronteira é mais do que um problema legal. Os riscos que você estará correndo com a sua família são reais. Não entra nessa história que a gente ouve com muita frequência. Ah, porque meu primo já falou para eu ir que vai ser fácil. Ah, meu irmão falou que não tem problema nenhum. Não é assim. Casos imigratórios que iniciam na fronteira na maioria das vezes tem relatos de sequestro, de abuso sexual, de abandono, ou seja, abandonar um grupo de imigrantes e outro coiote ter que vir resgatar por um valor adicional, extorsão, trabalho escravo. Tenha muito cuidado com as decisões que você toma antes de vir para os Estados Unidos de uma forma sem planejamento e que pode ter reais consequências para você. Então, vamos tentar ver aqui mais perguntas que estão vindo do Achei. Espera aí. Luiz Carlos. Tem um processo no Brasil para fazer parte de um movimento social? Tem uma chance de conseguir asilo? Depende. Que tipo de movimento social? Que tipo de processo? Quem está te processando? Você está sofrendo ameaça? O governo pode te proteger? Depende. William Deuduque Martins. No meu trabalho é possível o meu patrão assinar para mim? Depende. Você está em status? Está fora de status? qual é a situação? Aqui o Acá está falando sem contar que é o risco de perder a vida também. Sem dúvida. Tiago Assunção está falando Boa noite, doutor. Hoje negaram 1485. Seria melhor fechar o caso apelar ou desistir? Depende. Quando a gente fala de uma negativa até que a carta chega é difícil determinar apela, não apela. Às vezes reiniciar o caso é o que vale mais a pena. Então, até a gente receber a carta e entender os motivos da negativa a gente não sabe. Na maioria das vezes eu recomendo reiniciar o caso dependendo da situação. Por quê? Se você apela você está acumulando um período de ilegalidade que só é apagado se o seu caso é aprovado na apelação. Senão você passou todo aquele período fora de status. Então, é preciso receber essa carta e definir quais são as situações nesse caso. Vamos ver aqui na página do Casso Ligou Grupo o que a gente tem de perguntas aqui. Porque tem muita gente mandando perguntas. Porque como agora eu estou no Raystream e achei isso aqui mó barato. Porque eu tenho como estar com vocês 143 pessoas ao mesmo tempo. Eu estou fazendo um live stream no LinkedIn no Twitter no Achei USA no Casso Ligou Grupo e no YouTube. Primeira vez fazendo isso e estou achando fantástico porque o objetivo é realmente estar mais próximo de vocês que têm dúvidas e que querem saber informações imigratórias. Então, vamos ver aqui as perguntas que estão sendo enviadas. Finish Line Martas Viniers Doutora, você fez meu VAWA que é o Violência Doméstica. Dei entrada no ajuste de status em janeiro. Faz um mês que recebi minha autorização de viagem. Em média, mais quanto tempo para entrevista. Em alguns casos os brincados por violência doméstica estão sendo aprovados sem entrevista. Caso estava em Vermont e transferiu para o NBC. Difícil dizer. Eu precisaria ver o caso mas se você está fazendo violência doméstica com a gente aqui não tem o nome eu nem quero que você me mostre o nome aqui por favor. A minha equipe a Rafa a Bárbara todo o pessoal da equipe de trabalho de apoio à vítima que são os vícios de violência doméstica vício U vício T podem fazer esse atendimento a você relacionado a tempo. Paula Henrique Lisboa Boa noite acabei de receber meu brincar por asilo tem algo que eu possa fazer para poder ir voltar ao Brasil sem ter problema? Não, Paulo. Asilo, gente é para quem está com medo de morrer você não pode ter medo de morrer e ir lá passear é incongruente se você ganhou o seu brincar por asilo considere-se assim um sortudo de Deus e fica com um facho quietinho aqui e não vá. Ratinho quem entrou pelo CAICAI e tem filho cidadão maior de 21 pode pedir legalização pelo filho? Não só se o filho entrar para o exército aeronáutico marinha guarda costeira ou Marine Corps ou se ele ah vocês sabem que eu acredito e eu já sei que isso vai ser polêmica tá Flor, eu já vou falar ela está perguntando aqui quem tem violência doméstica quem tem carta de deportação consegue provar o abuso tem como resolver? Sim na minha opinião quem tem carta de deportação quem entrou pelo México mais de uma vez e é casado com um cidadão americano ou portador de brincar antes de discutir um processo de brincar para o casamento precisa entender o que é um caso de violência doméstica e se ele qualifica porque se você for vítima de violência doméstica você não precisa ir ao Brasil você recebe seu brincar aqui dentro você tem mais probabilidade de reabrir o seu caso junto ao juiz o seu cônjuge não é processado ele não é questionado ele não é nem informado da existência do processo então antes de tomar conclusões eu vejo na internet todo mundo é especialista todo mundo é sanitarista é cientista é biólogo é advogado e não é assim se você entrou pela fronteira e tem uma carta de deportação se você entrou duas vezes você precisa entrar em contato com a gente passar por uma triagem gratuita para a gente poder definir se você pode fazer um processo de violência doméstica e para o rapaz que perguntou aqui como é que é o nome dele ai meu Deus rapaz que perguntou Ratinho Gustavo quem entrou pegar uma caneta aqui e Ratinho Gustavo perguntou quem entrou pelo Caicai e tem filho cidadão americano maior de 21 pode pedir legalização pelo filho você sabe Ratinho que uma das coisas que eu vejo é que eu vejo muitos pais e mães de cidadãos americanos que entraram pela fronteira e que são vítimas de violência doméstica por parte dos filhos e que em virtude disso conseguiriam se legalizar mas tem medo sem conhecer de fato o que é o processo o seu filho não vai preso não entra nos arquivos imigratórios ou criminais dele o que vai acontecer é que se você tem um processo de vala você vai ter que argumentar quais são os tipos de abuso e como é que um filho costuma abusar do pai gente quem tem filho tem um filho adolescente que não falou você é um imigrante você está fora de status se você me bater eu chamo a polícia para você isso não é nenhuma vergonha o número de pais e eu tenho um filho de 18 anos e criar eu tenho uma menina de 8 anos vocês conhecem criar filho não é fácil essas mães que estão aí no Instagram com as crianças perfeitas que nunca respondem que não fazem nada de errado isso daí não existe criar filho é um desafio e na maioria das vezes eu atendo muita gente a gente que é pai e mãe quando está nos Estados Unidos fora de status é claro que a gente se sente apreensivo de ser um pouco mais incisivo com os nossos filhos por quê? porque o que todo mundo fala ah se você bater num filho vão chamar a imigração para você ah se você tem ordem de deportação você vai perder a custódia do seu filho e em virtude disso a pessoa fica com medo e o filho usa isso também tá? Luciano Costa está falando aqui que o filho dele é americano está indo para o Air Force a possibilidade de legalizar entrei pelo Caicai Luciano entra em contato com a gente a gente tem como fazer um deferred action se ele já se alistou ele não precisa ter entrado se ele já se alistou a gente pode fazer um deferred action e aí quando ele fizer 21 que nem o serviço militar vai isentar você de esperar os 21 anos do seu filho então se ele já se alistou a gente pode conseguir uma autorização do trabalho num social Rafael meu filho faz 21 anos em 12 meses devo contratar o seu serviço para organizar os papéis antes da data? eu recomendo que contrate no máximo dois meses antes não muito porque se você contrata muito tempo antes e o processo muda ou alguma coisa vem a acontecer o seu dinheiro for jogado fora então eu prefiro que você entre em contato com a gente vou ter o maior prazer de oferecer documentos as listas mas vamos fazer esse processo um pouco mais próximo tá? Marcia Araújo doutora boa noite a primeira vez a imigração precisa apresentar com advogado gente eu ouço muito assim meu casamento é verdadeiro eu não preciso de advogado eu não sou criminoso eu não preciso de advogado se eu aparecer com advogado eu sou culpado isso não é verdade aparece com advogado quem tem juízo quem pode pagar a imigração não vai te culpar por você ter um advogado se você precisa ter um advogado sem sombra de dúvidas agora eu não conheço o seu caso o advogado não vai segurar o agente de te prender mas o advogado sem sombra de dúvida e quem fez processo sem advogado que teve uma experiência traumática vai dizer que quando voltou com o advogado o buraco foi mais embaixo se você não tem dinheiro gente se a pessoa não tem dinheiro não tem dinheiro não vai fazer o que? não tem como manifestar o dinheiro do ar mas se você tem condições passa é uma prioridade Lívia não falei nada a respeito do Daca Rose Martins quem já esteve aqui quando criança saiu dentro da panta permanência e o passaporte com vício foi extraviado então pode fazer pra voltar tirar novo vício meu filho tem o Daca essa é a Lívia e eu já entrei com o pedido com um grincar pra ele pois passei na cidadania há quase um ano mas por que que esperou Lívia? ele é solteiro maior de idade mas no dependente total pode ser uma necessidade especial qual se torna o meu dependente infelizmente Lívia se você tivesse dado entrada no processo de grincar dele quando ele quando você era portadora de grincar o processo dele era mais rápido agora já foi não tem o que fazer e não tem como acelerar esse caso por causa da situação de saúde dele por que? os processos imigratórios nesse caso que não são de filhos menores de cidadãos americanos eles entram no que a gente chama de priority cases que tem cotas então as cotas não é o governo que segura porque a lei estipula cotas de acordo com a demanda de uso é que as cotas vão andar mais rápido ou mais devagar infelizmente você tem que aguardar o William tá perguntando tem 34 anos de América onde posso se enquadrar o William cai no Tinder solteiro caça uma gringa the books on the table e o amor é lindo eu sei que eu falo assim tem gente que se sente super ofendida mas não é é que se você tá nos Estados Unidos há 30 anos e você é solteiro e você não quer voltar pro Brasil se casamento é uma possibilidade não é fazer casamento falso não gente até bem porque isso é um crime mas um casamento é uma união de interesses de objetivos imagina eu adoro viajar imagina se eu casar com uma pessoa que não gosta de viajar não vai dar certo então é você realmente ter em mente quais são os seus objetivos em relação a morar nos Estados Unidos a longo prazo vamos lá tô vendo mais perguntas aqui Ionidia boa noite vim pro Brasil minha filha assinou pra mim mas a Consi não me deu o risco pra voltar tem como eu recorrer de novo? Ionidia seu risco foi negado por quê? o seu risco ou o seu gringar? Juscelene se o caso do asilo for negado a gente recorrer enquanto estiver pendente tem como congelar o processo congelar em que situação? Juscelene nossa gente 154 pessoas aqui na live falando de imigração e eu queria que vocês compartilhassem essa live né voltando a falar que nos dias ainda não aprendi a mexer aqui nessa bocega mas eu vou aprender eu sou carioca quer dizer carioca não é um gonsalense né flamenguista vai peraí que eu fiz besteira bom fiz besteira já foi vocês vão ter que colaborar comigo mas eu achei fantástico essa possibilidade de estar batendo esse papo com vocês aqui dessa forma por quê? porque dessa forma eu tenho como falar com várias pessoas ao mesmo tempo live não achei live no linkedin live no instagram live no youtube se você não assina o meu canal do youtube conexão e imigração usa dias 19 dias 20 e 21 desse mês esse final de semana eu vou estar em olei no cansa fazendo atendimento gratuito dia 10 e 11 de setembro eu estarei em charlotte north carolina fazendo atendimento gratuito dia 23 e 24 de setembro eu estarei em chicago fazendo atendimentos gratuitos tá faltou o waiver tem como conseguir quem vai ser a base do seu waiver e onidia filho não é base pro waiver solita eu já tenho a minha cartinha de 10 anos é o brincar ainda não enviado da minha filha ela tá sem documento há dois anos o que faço tem que fazer uma intervenção junto à imigração aqui vitória peraí júnior jorge tem um processo de asilo em andamento eu posso cancelar entrar com o pedido de brincar pro casamento júnior não é cancelado tá entre em contato com a gente se você vai casar com cidadão ou cidadã americana a gente tem que fazer uma coordenação da movimentação desse processo vitória natália boa noite doutora renata vocês no escritório trabalham com advogado de família cuida o meu filho sozinha desde dois anos de idade e ele já vai fazer sete tenho possibilidade de aplicar pra ele ter o papel sim pela lei pela lei de abandono juvenil se você puder entrar em contato com a gente a gente faz casos de SIJS então é só entrar em contato com o caso legal grupo 954-204-0393 e lá você vai ter com a minha equipe você vai ter as informações relacionadas ao início desse processo como que a gente pode te ajudar eu não sabia que a gente estava também fazendo o broadcast na minha página pessoal que é a Renata Castro Alves vamos ver o que eu tenho de perguntas aqui pra gente poder responder o bacana disso daqui é responder a perguntas é falar de imigração é dar os esclarecimentos necessários eu vou pedir desculpa a vocês se hoje eu estou demorando um pouco para identificar as perguntas é porque a gente está mudando o setup aqui ah queria saber de vocês uma coisa vocês ouvem podcast o que vocês acham de um podcast só sobre histórias de imigração respondendo a perguntas falando de processo eu adoraria eu recentemente conheci podcast achei super bacana e acho que é algo que quer dizer tenho certeza que é algo que a gente pode fazer para levar mais informações de imigração não sei o que aconteceu aqui eu não estou conseguindo entrar nas perguntas então para vocês que estão aqui na live lembrando vocês que estão no LinkedIn é a primeira vez que eu estou fazendo uma live no LinkedIn primeira vez que eu estou fazendo uma live no YouTube em stream simultâneo então para vocês que estão acompanhando aqui é importante lembrar que eu tenho um canal Conexão e Imigração USA está lá no YouTube eu também respondo a perguntas na minha página do LinkedIn castrolegalgroup.com é o meu escritório se você tem dúvidas imigratórias quer passar por uma triagem inicial gratuita entre em contato para que a gente possa estar analisando as possibilidades de você se legalizar a cada duas semanas eu respondo as perguntas dos leitores no Achei USA e lá na nossa rádio toda segunda-feira nossa advogada você tem dúvidas imigratórias manda para o WhatsApp da rádio que você vai ter suas perguntas respondidas lá ao vivo por mim Renata Castro aqui Adriano Tavares podcast seu perfeito ótimo quanto tempo o protocolo do visto o Adriano eu diria dois meses Lúcia se o advogado se retira do caso depois dele todo pago alegando que não houve cooperação do cliente mas o cliente ligava toda semana quando a secretária ligou foi para dizer que comprasse as passagens de uma deportação voluntária então como ele se retirou tem como devolver parte desses 10.500 dólares pagos eu não conheço o caso fica difícil eu dizer Lúcia Maí Rodrigues doutora Renata trabalho como housekeeper minha patroa pode me legalizar se você estiver fora de status Maí para sua patroa te legalizar dentro de um processo de grincar por trabalho é preciso que você tenha pai ou mãe gente aqui eu quero mostrar pessoas ah ela fugiu agora Sofia Sofia agora ela não quer aparecer mais tá vendo filhos que não querem colaborar com os pais tem que ter um processo emigratório para legalizar os pais falando nisso feliz dia dos pais né atrasado foi dia dos pais do Brasil vocês que são pais no Brasil comemoram aqui e lá espero que vocês tenham tido a oportunidade de passar um dia fantástico com a sua família e que você tenha chegado mais próximo de realizar o seu sonho americano do seu filho que é legalizar falar a verdade né gente a gente tem sombra de dúvidas que é poder legalizar os nossos filhos para que eles possam viver uma vida melhor vamos lá a doutora comemorou a vitória do Biden e ele não fez nada comemorei porque já fez muito mais do que o Trump né Maicon obrigado por estar aqui comemorei muito sim Rita de Castro assistindo de Fortaleza no Ceará um beijo querida meu filho é americano está indo para o Air Force já respondi a sua Luciano não falei de DACA tem chance de quem tem DACA conseguir o green car Luciana de Oliveira tem sim se o DACA foi feito antes da criança completar 18 anos ele pode receber um green car por oferta de trabalho não precisa esperar reforma imigratória não precisa esperar casamento se não fez ainda está perdendo tempo Gladys Wright processo de noivo leva quanto tempo eu diria em média um ano Helder Cabral tome cuidado Oi do Brasil Lívia Burgos foi uma informada para uma advogada não deu entrada antes você sabe Lívia que esse é o que a gente mais vê mães portadoras de green car com o green car de dois anos que tem filhos adultos solteiros e que não fazem o green car para os filhos peraí Sofia Gomes tem alguma possibilidade de uma família que veio pelo CAICAI conseguir green car depende se a família foi vítima de tráfico humano é possível sim uma criança que foi agredida na escola por cinco alunos no pátio da escola tem chance de green car se foi chamada a polícia se houve uma investigação sim e gente o número de casos que a gente tem feito onde há agressão agressão tá o bullying verbal dificilmente gera uma investigação mas onde há agressão física onde o agressor é uma criança né middle school high school não tá no gibi não tem aumentado cada vez mais tive meu vício cancelado fiquei nos Estados Unidos fora de status estou em São Paulo dizem que preciso fazer novo vício você precisa tentar né infelizmente não tem como garantir o resultado do seu processo então pra vocês que assistiram espero que vocês já tenham adquirido uma cópia do meu livro 99 questions to ask before starting a business in the US não deixem de seguir as minhas páginas vou fazer uma live falando só sobre lei de 10 anos a gente já tá preparando o material então se você tá aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos tem um filho americano quer saber se existe essa bendita dessa lei de 10 anos você não vai querer perder essa live pessoal do Kansas estou chegando aí brasileiros que me acompanham que apoiam o meu escritório meu muito obrigado e eu espero eu e a minha equipe esperamos em breve poder fazer parte da sua história do seu sonho americano aqui nos Estados Unidos até logo tchau tchau